Olá encarnados, vamos às notícias do maior clube de Portugal? O nosso glorioso Benfica não perdeu tempo e agiu rápido no mercado de transferências, nesse vídeo vou-te passar tudo. E você vai ficar informado do desenrolar dessa grande notícia. Mas eu peço que você comente nesse vídeo o que achou dessa notícia e deixe seu like. E aproveite agora e se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações na opção todas. Vamos ver essa excelente notícia. Benfica vai com tudo por Beltrán. Águias pagam cláusula de rescisão. Encarnados colocaram 25 milhões de euros em cima da mesa pelo argentino. O Benfica está numa corrida contra o tempo para fechar o sucessor de Gonçalo Ramos. Muitos foram os nomes já apontados ao Clube da Luz, mas, ao que tudo indica, o dossiê está muito perto de ficar fechado. Segundo a informação revelada esta sexta-feira pela Argentina Rádio Continental, o Clube da Luz já informou o River Plate que vai pagar a cláusula de rescisão de Lucas Beltrán. Assim sendo, e se tudo se confirmar, o Benfica irá investir 25 milhões de euros no dianteiro argentino. Beltrán, de 22 anos, já terá um princípio de acordo para se mudar para os encarnados. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação, para você receber todas as notícias do Benfica, e a qualquer momento. Trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.